Pois é, eu sempre soube que para acalmar os nervos, relaxar, não tinha coisa melhor do que o maracujá. Inclusive até tem um remédio aí que é vendido nas farmácias chamado maracujina, antigo, da época do ronca, maracujina. Muito bom para a saúde, acalmar os nervos, nesses dias de intranquilidade, onde a gente vê as coisas acontecendo mais absurdas e ficar a boca aberta, sem entender. É nessas horas que vem a necessidade de você partir para as coisas naturais, as coisinhas da natureza, da roça, uma água boa, pura, mineral. Aí nós aqui do sítio do pica-pau amarelo, onde tudo é mais belo, fizemos o que? Ah, vamos plantar os pezinhos de maracujá. E não é que, graças ao nosso bom Deus, apesar da terrinha lá ser pedregosa, naquele morrinho, né? Mas aí a gente, na luta e na labuta do dia a dia, fizemos a nossa parte. Adubou, compramos umas mudas boas lá no Seasa, em Aracaju, capital de Sergipe. Fizemos o caminho, a latada, plantamos os maracujás. Nós entregamos na mão daquele, lá de cima, fizemos a nossa parte. E hoje eu vou aqui mostrar para vocês os primeiros frutos. Estão carregadinhos os pés, alguns morreram, mas a maioria está bem carregadinha. Outra hora eu vou mostrar para vocês a latada, penduradinha, a coisa mais linda do mundo, os maracujás. Aí aqui, já descansando da labuta, trouxe alguns dos primeiros frutos. Veja, veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aqui estão, olha, olha gente, que maracujá linda, que textura, grande, bonito, olha. Está vendo? Amarelinho, pesadinho. Pense no suco, no suco que vai dar os nossos maracujás. Bens a Deus, graças a Deus, lindos maracujás do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí vocês que nos assistem e que nos acompanham, nosso canal, que é um dos que mais cresce no YouTube, canal da Roça, Vida na Roça, Marcos Moura. O seu canal de entretenimento no YouTube. No sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tudo é mais bonito, onde tudo é mais belo. Então, peço, né, seu like, seu joinha, curte, compartilhe e divulgue. Para o nosso trabalho ser desenvolvido. Viu gente? Então, agradeço. Você assistir, chegar até aqui, né? É porque se chegou aqui, até aqui o final do vídeo, é porque gostou, né? Então, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, onde mostrarei toda a plantação de maracujás. Lindos e belos maracujás. Até o próximo vídeo.